E aí galera, vamos fazer um sanduíche hoje bem saboroso, crocante, muito bom. Pra isso nós vamos precisar aqui de azeite, cebola roxa, a frigideira já está aquecida aqui, aí eu vou dar uma refogada aqui nessa cebola. Vou acrescentar aqui o frango, eu tenho aproximadamente 300 gramas, tá bem picadinho esse frango, é quase moído mesmo. Aí eu vou acrescentar sal a gosto, vou refogar o frango aqui, e vou acrescentar agora na sequência uma cebolinha, pra dar um gostinho especial também. Aí mistura bem, lembrando que todos os ingredientes vão estar a quantidade certinha na descrição do vídeo. Eu vou acrescentar agora umas folhas de manjericão, que dá também um toque especial. Esse lanche é um pouquinho diferente, coloquei também um pouco de orégano e tomate. Eu vou misturar tudo aqui, e na sequência montar o lanche aqui. Eu tenho um molho à base de ketchup, maionese e mostarda. Eu vou passar aqui nesse pão sírio. Vou acrescentar agora o recheio. Ok? Eu vou fazer quatro sanduíches aqui, com essa quantidade de recheio que eu fiz. E na sequência acrescentar aqui o queijo. Queijo de sua preferência, tá? Eu coloquei aqui um queijo Minas padrão. Você pode colocar mussarela, também o queijo que você tiver. Aí agora eu vou levar ao forno, pra dar uma crocância nele. Aí já está prontinho. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal e aguarde os próximos vídeos.